Fala turma, beleza? Aqui é Ailton Inácio. Dica rápida para você saber se o seu Google Analytics está recebendo dados duplicados. Por exemplo, tem esse sitezinho aqui que a gente vai usar. E aqui está o Analytics dele, relatório em tempo real. E aqui embaixo a gente tem os eventos coletados. Para quem não sabe, no GA4, no Analytics, tudo é evento. Então, a pessoa vê uma página, é evento. A pessoa faz scroll de tela, é evento. Eles vão sendo coletados. Então, imagine o seguinte, que a pessoa acessou uma página, mas aqui contou como dois page views. E assim vai para todo mundo. Quando você for analisar os relatórios, você não vai estar vendo números reais. E aí, a sua tomada de decisão pode ir por água abaixo. Então, vamos ver na prática como analisar isso. Se você gostar desse vídeo, clique no botão gostei. Assim, o YouTube entrega para mais pessoas. E você me ajuda no crescimento do canal. Aproveite e inscreva-se com as notificações ativadas para ficar por dentro das novidades. Eu separei aqui três formas da gente verificar. Você pode usar o collect pelo navegador. Eu vou explicar. O tempo real do Analytics, trabalhando com o user-agente. Ou alguma outra característica única. E por fim, o tag assistant. Vamos começar com o collect. No seu navegador, você vai puxar o DevTools. Do Chrome, por exemplo. Pode ir no menu do navegador. Ou Ctrl, Shift e I. Ele traz essa telinha aqui. É técnico, mas é simples. Não se assuste. Você pode trazer um pouquinho para o lado. Desencaixar aqui. E aí, você vai clicar nesse botãozinho aqui. Para ele simular, por exemplo, um acesso de celular aqui para a gente. Beleza? E detalhe, turma. Por que eu estou fazendo isso? É para criar características únicas. Para que a gente consiga separar esses oito. Porque já tem uma galera no site. Eu quero separar o meu acesso. Somente o meu. Então, você pode criar uma característica única ali. Pode ser a cidade. Enfim, eu vou usar o navegador. Então, eu vou simular um navegador diferente. Mas, se você acabou de configurar. Não tem acesso. Aí, não precisa fazer nada disso. E aqui, eu posso baixar um pouquinho. Aqui, você escolhe um dispositivo. Eu escolhi aqui um bem diferente. Geofone. Se o seu não estiver aparecendo. Você pode editar a lista. Quando você clicar. Aí, aqui, você dá um F5. Na aba Network. Ele mostra todos os recursos do site. Sendo carregados. E sempre que existe um envio para o Google Analytics. Ele roda esse collect. Detalhe. Isso para uma configuração tradicional. Que não usa, por exemplo. Um envio offline. Com protocolo de avaliação. Enfim. Então, reparem aqui. Que ele tem vários dados da característica do dispositivo. E ali no finalzinho. A última linha tem em igual page view. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um scroll de tela. E vou trazer de novo. Reparem que teve um outro collect. Esse aqui já é o scroll. Então, se eu tivesse duplicado. Provavelmente, você já teria aqui linha duplicada também. Agora, para testar em tempo real. Voltando lá. A gente escolheu Gilfone. Então, o que você faz aqui? Você põe uma comparação. E aí, você vai escolher. Isso daqui. A dimensão do dispositivo. Contém Gilfone. Que é o nome que eu escolhi lá. Reparem. Que ele separa agora. Eu tenho um só com o usuário. Como eu disse no começo. Você pode usar outra característica. Cidade. Enfim. Mas tem que ser algo. Que pegue o seu acesso somente. Para separar ali. Do restante. Aí, aqui em cima. Eu posso tirar. Todos os usuários. Deixo só o meu aqui. Que eu criei. Bom. Aí, agora aqui. Você vai ver tudo que está sendo coletado. Então, por exemplo. Eu vou fazer mais um page view. Ó. Vou vir aqui no site. Vou dar um F5. Para ele recarregar. Então, é mais um page view. Já aqui. O que tem que acontecer? Page view vai dar 3. Se der 4. Está coletando duplicado. Então, vamos ver. Olha só, turma. 3. Beleza? Então, certinho. Por fim. Vamos agora de Tag Assistant. Que é uma ferramenta do Google. Para você ver. As tags do Google. Que estão rodando. Inclusive, envio. Para o Google Analytics. Então, você só coloca aqui o endereço. Do seu site. E conecta. Ele vai abrir. Abrir para você o site. Numa aba. E na outra. Tudo que está acontecendo. De coleta. Então, aqui você tem. Para qual. Propriedade. Fluxo. Do GA. Ele está mandando os dados. E aqui embaixo. Hits enviados. Então, tem aqui um page view. E se você clica aqui no page view. Você tem todos os detalhes. Basicamente. São aquelas informações do collect. Então, aqui você tem o nome do evento. Para onde está sendo enviado. E tudo mais. Beleza, turma? Então, essas foram algumas dicas. Para você fazer um pente fino. No seu Google Analytics. Beleza? Um abraço. E até a próxima.